O vlog dessa semana fala sobre um assunto interneticamente interessante. O vlog. Todo mundo hoje em dia pensa em ter um vlog. Mas a grande maioria dos internautas não sabe como chamar a atenção. Algumas pessoas usam peruca. Dá pra chamar a atenção com essa peruca, né? Outras pessoas não muito interessantes usam óculos. Mas acho que ficou até legalzinho o óculos em mim, ficou meio, né, Chris Brown. Mas e aí? Como chamar a atenção no mundo de hoje? Aí veio um gênio daqueles bem gênios e inventou que tem que se usar palavrão. No vlog não precisa usar palavrão. Você já percebeu que todo vlogueiro famoso que se preze tem que usar palavrão? Agora me diga por que usar palavrão. O palavrão virou uma espécie de parte do vlog. Bom, de certo todas as pessoas falam palavrão no dia. Eu falo, você fala, sua mãe fala. Quem diria, mas Amanda Stanislau fala palavrão. Nem que seja, poxa, seu boboquinha. Sim, Amanda Stanislau deve falar algum palavrão no dia. Falar palavrão não é pecado nenhum. Mas você já imaginou se todo mundo falasse um palavrão? O tempo inteiro. Tem vlogueiros, vocês sabem de quem eu estou falando, que fala palavrão o tempo inteiro. Eu disse o tempo inteiro. O vlog não passa 30 segundos sem ter um palavrão. Você já imaginou se isso vira cotidiano? Imagina só a cena. Você chega pra tomar café da manhã com a sua mãe. E sua mãe diz. Bom dia, meu filho. Bom dia. Sente pra tomar café. Aí você responde. O que é, sua idiota filha da... O que você tá vendo aí? É claro que não vai dar certo. Se você chega na empresa, o seu chefe chama você para uma reunião de sala. Você entra na sala do seu chefe e ele diz. Sente, meu querido. Eu quero lhe dar um aumento. E então, o que você vai responder? Um aumento é o... É óbvio que o palavrão não vai ser legal nesse instante. Então, justifique por que o palavrão no seu vlog. Por que então não criar um vlog limpo, sem palavrões? Sabe de uma coisa? Essa história de palavrão é falta de criatividade. É quem não tem nada o que falar mesmo. Aí falar palavrão é porque tem que falar alguma coisa. Não tem nada o que falar, tem que chamar atenção. Isso é coisa de menino mal criado. Sabe aquele cara da sua escola que era expulso toda aula? Aquele que dava trabalho e a mãe tinha que ir todo dia na escola? Pois é, eu acho que é esses caras aí que fazem esses vlogs cheios de palavrões. Tem gente na internet que perde a graça se você retirar os palavrões do vlog dele. Já percebeu? Eu desafio Felipe Neto a fazer um vlog engraçado, legal, bacana, sem um palavrão. É claro, ele é um exímio blogueiro, tá fazendo sucesso danado, milhões de acessos na internet. Mas, pra que falar tanto palavrão? Assista um vídeo dele de três meses atrás, pra você ver como ele não era estressado do jeito que ele é. Isso é simplesmente uma maneira de chamar a atenção. Faça o seu vlog, seja uma estrela da internet. Mas não esqueça, fazer vlog falando palavrão não é legal. Até o nosso próximo vlog. Tchau.